R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Cigana Sulamita, uma das maiores videntes do Brasil, fez previsões inéditas e revelou coisas que vai arrepiar a todos que assistem. Então peço que assistam até o final. Vou deixar o canal da famosa Cigana aí na descrição, ela que hoje é uma das maiores videntes do Brasil. Inscrevam-se lá no canal dela e pode rodar esse vídeo. Bagunçado, né? Então eu não trouxe, muito provavelmente na quinta-feira. Aliás, deixa nos comentários sugestão pro vídeo pra quinta-feira. Vamos lá. Eu vou jogar com dois baralhos Ciganto. Essa é uma situação, é sempre a minha primeira escolha, evidente. Isso aqui é taru, não quero hoje. Só se eu ver a necessidade depois, né? Esse. Quero esse. Pronto. Então eu vou jogar. Eu vou abrir dois baralhos simultâneos, dezoito cartas. Todos sabem, as cartas estão previamente embaralhadas, mas eu sempre embaralho mais um pouquinho. A energia que eu tenho aqui, referente ao Ártico, ali, as geleiras, ela não é muito positiva, não. Então, eu não sei exatamente o que que a gente vai tirar aqui hoje, o que que vai ser de revelação, mas eu não tô gostando do que eu tô sentindo. Mas vamos lá, vamos ver o que a esfera superior, o que os nossos mestres, os nossos mentores de luz podem nos revelar no momento sobre esse vírus zumbi e se pode causar alguma coisa, a humanidade, né? Fala-se tanta coisa. Como é gostoso esse perfume de luz cheirinha. Como é bom os meus animais calminhos. Fala isso não, se engana. Daqui a pouco tá todo mundo pipocando aí. Bom. Tá bom, tá bom, já entendi. Vamos lá, vamos cortar três montinhos de cada montinho. Pronto. Agora, vamos tirar, né? Quando eu falo pra deixar sugestão nos comentários, o carro chefe do meu canal são os casos, né? São os casos e eu sou pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje ninguém desvendou. Que nem começaram com a história agora, né? Eu já tinha feito vídeo, acho que mais de dois anos atrás, Madeleine McKay, né? Aí surgiu, ai cigana, tira, não, já tinha tirado, porque a menina tinha partido, né? Porque quando eu puxei a energia dela, eu não senti a energia de uma pessoa encarnada, então, né? Eu já tinha tirado. Então, eu sou pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje nenhum vidente desvendou. Esse é o carro chefe do meu canal. Mas a sugestão que vocês podem trazer sobre assuntos espirituais, eu abordo sim. Sim, quer saber sobre o quê, exatamente? Sim, pode colocar aí nos comentários, é importante, né? Que às vezes a cigana, a gente tá num momento político, especialmente no Brasil, mas no mundo também, muito delicado, né? Mas a cigana às vezes gosta de sair um pouco, né? Eu vi alguns comentários, né? Que aqui virou um canal político, não. Não virou um canal periódico. É, aqui é um canal espiritual. Eu abordo a espiritualidade, eu trago revelações da espiritualidade. Mas é o que vocês me pedem. Então, hoje eu resolvi sair um pouquinho. Vocês pediram aí sobre a CPMI, né? Mas eu não quis fazer. Hoje não. Vou pensar, porque eu quero sair um pouco de política. E outra coisa, eu sempre falo. Muita gente caiu matando em cima da cigana por conta das eleições. Eu falo, eu puxo uma energia. E quando eu puxei a energia do nosso capitão, todas as vezes que eu puxava a energia dele, tinha me saído, que ele tinha todas as estratégias na mão, pra agir a favor do Brasil. Todo mundo sabe disso. Eu tirei através da energia dele. O que aconteceu? Os frouxos, né? Deram pra trás. Aliás, foi num dos vídeos dos frouxos, que me denunciaram. Provavelmente, seja você um frouxo. Que deve olhar pra sua família e ter vergonha da forma que você carrega. Porque foi um desses vídeos que foi desmonetizado no meu canal, né? Então, aqui eu trago a verdade pela espiritualidade. Aqui não é minha opinião pessoal. Agora, eu puxei a energia do capitão e tava tudo certo, né? Por quê? Porque eu trabalho com energia, eu trabalho de uma forma diferenciada. Se eu for fazer consulta pra você, eu tenho que puxar a sua energia. Não dá pra puxar de você, do seu pai, da mãe, do papagaio, do cachorro. Não dá. E essa história da CPMI é muita energia envolvida. Né? Então, eu teria que escolher uma pessoa pra puxar a energia, ou tentar puxar a energia do momento. Mas eu vou dizer, tá assim, ó. E aí eu posso trazer uma revelação aqui e não ser a certa. Ou eu não interpretar de forma correta. Por que a espiritualidade não se engana? É muita energia. É o que eu falo. Vou explicar novamente pra quem não entendeu. Nós temos parte do nosso destino pré-determinado. É nosso karma, nosso resgate, nossos resgates, nossas missões, junto ao nosso degrau evolutivo. No entanto, a outra parte do nosso destino, nós escolhemos. Nós traçamos, nós escrevemos, através do livre-arbítrio que nos foi dado por Deus. E nem ele interfere. Entendeu? Então, não adianta. Quando tem uma série de pessoas envolvidas, e ali tá uma série de pessoas que podem ir pra frente ou pra trás, é difícil puxar a energia. Se eu fosse puxar a energia de uma pessoa pra fazer um caso aqui pra vocês, é fácil pra mim. É a energia da pessoa. Eu vou me basear na energia dela. É assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho a minha evidência. Aliás, ali eu teria que puxar a energia do momento. Mas com tanta oscilação, eu tenho medo de errar e ser crucificada mais uma vez. Entende? É complicado, né? Mas vamos lá, então. Eu tenho que abordar aqui e explicar, porque a gente é atacada pelos erros alheios. Vai cobrar dos frouxos, né? Não vai cobrar de mim. Né? Fala mesmo. Traiu toda uma população. Virou as costas da população. Né? Que vergonha. Que vergonha. Eu falo pelos nossos irmãos. Né? Nossos gerações. Por toda a população, né? Toda ação gera uma reação, viu? Nada fica em vão. Vamos lá. Chileiras. Vírus zumbi. Que que a espiritualidade de luz pode nos revelar? Tchau, tchau, tchau. Vamos, tirar fraco. Vocês sabem, quando a cigana faz a mandala de luz, é o único ritual que eu faço. A mandala de luz é um ritual cigano que limpa tudo que tiver no espiritual da pessoa. Claro, ela tem que fazer justo também, né? Tem que estar emanando uma energia mais positiva. Mas se eu tiver inveja, negatividade, trabalho, magia negra, enfim, obsessores, a gente afasta. E esse ritual é feito na mata. Eu faço aos sábados. Hein? Fiz algumas ontem. Algumas não. Eu falo algumas, porque a gente sempre puxa energia e vem algumas coisas, né? Então, a mandala nunca é sozinha. Ela sempre tá acompanhada de algumas coisas ali. São as energias. Enfim, eu faço uma ou duas num dia. Se for pra família e tiver a mesma energia, eu consigo fazer duas. Sempre uma pessoa específica é uma, porque a gente não sabe o que vem. Mas eu sempre faço aos sábados. E eu sempre fico após, né? Monto toda a mandala, porque ela é grande, né? A gente trabalha várias velas pra saúde, pro amor, pro trabalho, pro espiritual especialmente. E aí eu puxo a energia da pessoa e nós, nós mentores, nós vamos trabalhando a energia pra limpeza. Então, quando eu finalizo essa parte da mandala, que é demorada também, dura uns 20 minutos ou 30, eu fico sempre um pouquinho, um pouquinho não. De 15 a 20 minutos ou até mais, dependendo. Após o queimar das velas. Porque o queimar das velas tem um significado importante também. Se as velas apagam, se as velas choram. Então, quando você acende vela na sua casa, vela espiritual, pro seu mentor espiritual, pra uma pessoa, observe o queimar das velas, é claro. Hoje elas estão assim porque eu tô com a janela aberta pra ventilar um pouquinho. Então, né? Mas olha, que chama bonita, né? Então, quando a gente acende vela e a chama tá resplandecente, bonita, brilhante, sem sair fumaça negra, sem chorar, sim, é um bom significado. Se a vela chora, se a vela sai fumaça negra, se a vela apaga sem vento, né? Naturalmente, pra você ou a pessoa precisa de mais oração. Então, sempre fique atentos ao queimar das velas também. As pessoas, algumas pessoas entram aqui e falam que eu falo demais, pra você que quer mandala, nos procure aqui, né? Mandala ou consulta particular, procure por mensagem no WhatsApp, ele é escrito aqui na foto de capa. Então, fale com o Igor, que ele vai dar maiores informações, que é o meu assistente. Gente, por ligação não, tá? Por mensagens, por favor. Bom, vamos lá. Eu tô ansiosa também pra saber sobre esse vírus, porque a energia não tá legal. Eu tô ansiosa também pra saber sobre esse vírus, porque a energia não tá legal. A espiritualidade de luz nunca se engana. Eu é que não posso errar. Eu tava olhando o gato da vizinha no muro. Eu que não posso errar na minha forma de interpretação. Mas o jogo ele tá muito claro. Bom, primeiro, a cigana é a cigana de luz, né? Eu não quero causar pânico. Eu tenho uma boa e uma boa notícia pra dar pra vocês. Pelo que eu vejo aqui. Nós vamos ver depois que eu tirar, fazer outro vídeo. Ah, a cigana bagunçou tudo. Outro vídeo, né? Sobre... Bom, primeiro, esse vírus que foi descongelado, conhecido como vírus zumbi, porque ele parece morto, depois ele ressurge da morte, né? Então, mim, como é que pôde um vírus, mais de quarenta mil anos, quarenta milhões de anos, não sei. O tempo pode deu, né? Reviver, estar vivo, né? Tava dentro de um animal, é complicado. Mas esse vírus, ele pode sair do laboratório e infectar pessoas. Esse vírus, especialmente, esse vírus que foi retirado, né? De dentro de um mamute, se eu não me engano, né? Agora, dias atrás. Nenhuma semana, né? Talvez uma semana. Hoje é dezenove. É uns dias atrás. Uma semana, creio. Esse vírus, especialmente, pode infectar a humanidade e animais e fazer uma nova pandemia? Não! Casa da árvore é uma casa positiva, mas ela veio ao lado da cobra. Então, calma aí. Por isso que eu falei, eu tenho uma boa e uma boa notícia. Aqui, o que é uma casa positiva? E ela confirme em ambos os jogos. E também veio a lua. Olha, hoje vocês trouxeram detalhadinho e eu tenho que tomar muito cuidado nessa forma de interpretação aqui. Então, esse vírus zumbi, tá? Casa do cão, casa do cão. Esse vírus zumbi, que foi descongelado, né? Se eu não me engano, por cientistas franceses, né? Esse vírus, conhecido como o vírus zumbi, pode escapar, enfim, ter um tilt lá, né? E mais uma coisa. Os especialistas que vêm aqui da Pitaco, né? Eu sempre gosto de críticas construtivas. Isso me ajuda a crescer, né? Sempre pesquisar mais, sempre estudar. Mas eu sou vidente. Eu falo baseada na minha evidência. Eu não sou especialista em nada, tá bom? Então, o que eu falo é baseado no que eu tô vendo. Esse vírus, o que eu vejo aqui, esse vírus especialmente que foi descongelado lá há uma semana atrás, vai trazer caca, vai infectar pessoas e animais. Não! Ele não tem esse poder. Menos mal. Até eu já tava preocupada. Porém... A lua. As nuvens. Os peixes. O que significa? Aqui eu entendo, né? Veio os peixes, o urso, a casa e a cobra. Aqui veio o trevo e o trevo me mostra que é questão de pouco tempo. Máximo dois anos. Eu tô colocando no máximo dois anos porque os trevos aqui me vieram como dada. É questão de pouco tempo. Prudência à humanidade. Preparação à humanidade. Casa do banco. É questão de pouco tempo. Pra ver uma revelação. O que eu vejo é que esse vírus descoberto foi permitido pela espiritualidade. Sabe os sinais que eu sempre falo? Pra nós estarmos atentos aos sinais? Sim, porque se você é uma pessoa do bem, uma pessoa que procura sempre fazer o que é certo, a sua espiritualidade te protege. O seu mentor espiritual, você chama ele de mentor, anjo da guarda, chama ele do que quiser. Ele vai estar ali. Ele e outros mentores, caso você tenha. Porque cada pessoa é única, então, cada alma é única e cada pessoa tem sua evolução. Tem os seus mentores. Eles vão sempre dar sinais pra vocês. E aqui, ó, casa 1 do casadeiro. Esse vírus descongelado foi um sinal pra preparar o coração da humanidade porque virá em menos de dois anos. Mas como assim preparar a gente? Tem o que a gente possa fazer? Tem. Primeiro, orar, né? E orar. Elevar nossa energia. Porque não existe melhor defesa sim, até do seu organismo. quando você ora. Eu falei, vai ter que fazer um outro vídeo sobre isso. Esse vírus não vai contaminar as pessoas. No entanto, a casa da estrela. ou seja, o que já estava pré-determinado e onde já estamos recebendo vários sinais. Aqui, isso aí não veio como sucesso, não. a montanha. O significado da montanha neste jogo é que esses sinais que estamos recebendo existem mais de vinte vírus embaixo daquelas rejeleiras. Eles congelaram um? Esse é o primeiro sinal que é a casa da carta que tinha saído a revelação. Existei mais de vinte. Mais de vinte vírus que sobreviveram. Estão ali quietinhos porque está tudo congelado. No entanto, corte. O derretimento daquelas rejeleiras muitos deles vão se manifestar. Esse é o termo que eu tenho que usar? Eu não sei. E aí que mora o perigo. Ou seja, esse vírus que foi descoberto, descongelado, conhecido como vírus, nomeado como vírus zumbi, ele só é um sinal do que está ali debaixo. Com o aquecimento global, com o derretimento das geleiras. Tem mais de vinte vírus. Aí, aqui, só os peixes confirmando, a casa do urso, a casa da casa, aqui tem a ver com as geleiras e tudo é embaixo delas. E a casa da serpente. como o vídeo não se estendeu muito, eu vou tirar uma geral de nove cartas porque eu quero entender melhor e se eles nos revelam, se eles me permitem ver aqui se esse vírus, um desses vinte, o que que pode causar nas pessoas. Porque que tem, tem. E com o derretimento das geleiras, eles vão começar a aparecer. E aí que a gente tem que se preparar. Preparar a imunidade, preparar o espírito, preparar o emocional. Eu não gostei do que eu vi aqui, não. Eu vou tirar contra o baralho. Eu quero o baralho da revelação. O que que é esse vírus? Um deles são mais de vinte vírus. Como o Papai do Céu faz as coisas, né? Esses vírus que estão ali, a maioria deles poderiam já ter exterminado a humanidade, ó. Exterminaram, né? Muitos animais. Mas eles continuam lá. E as geleiras estão com uma proteção pra animais e humanidade. Mas agora, justamente nessa transição que nós estamos, sim, no apocalipse, já estamos, eu falei isso pra vocês, leito progressivo, hum, que é a transição planetária, uma regeneração. Já falei. mais de um terço da humanidade vai fazer a passagem. em trinta e poucos anos, teremos muitas passagens. se você fizer essa passagem amanhã, como que ficariam seus familiares? Emocionalmente, financeiramente, o que que você fez de bom pra deixar aqui? Eu acho bom você começar a refletir sobre isso. porque a única certeza que nós temos na vida é a passagem. E muitos farão, muitos estão fazendo de forma abrupta, repentina, estamos tendo desencarnes aí em massa. Teremos mais, por inúmeros motivos. Pessoas jovens, de pessoas mais velhas. Então, pensa, é legal você refletir. Você tem animais? Você mora sozinho? Quem ficaria com seus animais? Como ficariam eles? Como que ficariam seus familiares? O que que você fez de bom? O que que você vai deixar de bom aqui? Porque a hora que chegar a tua hora, não adianta bater o pé. Você só vai levar daqui o que você plantou em amor, em empatia, em solidariedade, em bons feitos, mais nada. Vamos lá. o que podemos esperar desse vírus que pode, vai, né? Pode não. Não é esse. Esse não é o vírus zumbi que vai contaminar animais e pessoas. Não é esse. Esse não é. Mas tem mais de 20. Quando vier, como que será essa transmissão? O que que ela pode causar? O que que podemos fazer? Por favor, desoliente. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Eu sempre falo, a panda foi um, um sinal, uma amostra do que vem por aí. E a gente não tem que se desesperar. a gente tem que se unir na fé. Porque o desejo atrair a fé concretiza. Eu sempre falo isso. Mas absolutamente ninguém não vai passar por aquilo que ele não precisa resgatar. Entendem? E se a espiritualidade de luz está permitindo que vocês tenham acesso a esses avisos é porque é do merecimento de vocês. Agora eu sou nove caras. O que é? Ok. O jogo ele se coincidiu muito O fato é Que cientista no mundo Já estão cientes Casa seis das nuvens Cientistas no mundo Casa três do navio Casa trinta e cinco da âncora Já estão cientes E muito provavelmente não foi divulgado Que existem vírus Mortais Ali embaixo daquelas geleiras E que manter as geleiras geladas Ou seja Tentar evitar o derretimento dela É imprescindível Para salvar a humanidade E o que existe na terra Os animais também É o que eu falei Alguns cientistas Já descobriram Outros Só que está Está vendo A casa do buquê Ele já tem conhecimento No entanto Esse vírus causa Esse vírus que virá Aqui me sai A casa quinze Do urso O urso ele se repete Ele se repetiu Em outro jogo A casa vinte e seis Da carta também Trazendo essa revelação O sol aqui E a natureza O fato é Que Absolutamente nada Que fizerem Vai impedir o derretimento De uma parte daquelas geleiras E desse vírus E desse vírus que virava Que não é esse zumbi Ou seja Não vai ser um vírus Eu estou vendo claramente aqui Não vai ser um vírus Que cientistas Sejam franceses Ingleses Retiraram de dentro De mamute Ou retiraram De dentro das geleiras Que vai sair do laboratório E se espalhar Vai ser o próprio Inevitavelmente Aqui o sol Natureza Sol Vai ser o próprio Vírus Derretido Que vai começar A se alastrar Vai começar Pegando animais Isso vai acontecer Em menos de dois anos E aqui o urso Se repete O urso Tem vários significados Tem a ver Com algum hino Se pegando Tem a ver Com loucura Então Esse vírus É como se fosse Um vírus Que atingisse O cérebro O intelecto A razão Vai começar Pelos animais Quando vocês Virem Observarem Quando começarem A noticiar Que animais Do Ártico Estão com comportamentos Estranhos Como se eles estivessem Desorientados Loucos Vocês vão entender Tudo Mas aí É questão De pouco tempo Vou pegar em pessoas E os sintomas Serão os mesmos É como se As pessoas Estivessem Sem razão Sem rumo Os mesmos Sintomas Dos animais Vai mexer com toda A parte neurológica Até ver Aqui é a casa Do Cachão Eu não preciso Falar nada Então Esse vírus Virá Mas não Porque algum cientista Xereta foi lá Se algum cientista Xereta foi lá Dessa vez Eu posso garantir Para vocês Que foi permitido Para que nós Tenhamos Já o aviso Do que virá Mas não através Do que eles foram lá Do que eles descobriram Mas sim Ele virá Por consequência De derretimento De parte da geleira Onde não poderia Derreter E vai ser esse vírus Que vai atacar principalmente O urso Estão entendendo O urso E quando o urso Começar Ele só não vai ter Essa cura Eu creio Quando o urso Começar A ficar desorientado Como se estivesse louco Como se fosse um jumbi Pode esperar Que esse vírus Voltou O que estava congelado Milhares de anos Voltou E vai ser questão De pouco tempo Para começar A infectar Boa parte da humanidade Então Gira só Oração Atenção Sim Porque Nosso carma É nosso carma Nosso resgate É nosso resgate O fato é Que através das orações E das boas ações A gente pode amenizar Neutralizar O que a gente tem Que passar Lógico Evidente Com certeza Cada um Faz a sua parte Bom amigos Compartilhem muito Esse vídeo Deixa seu like Vão lá no canal Da Cigana Inscrevam-se aqui também Um forte abraço Para vocês E até mais Até mais